Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Montado no nome de um cavalo no meio do mato. O que é isso? Começando um programa top. Começando um programa chique. Vida mais ou menos. Um trem chique. Um beijo com vocês. Ótimo final de semana, gente. Um beijo com vocês. Um beijo. Um beijo que está aí, ó. Madre. Eita, um trem chique. Isso aí, estamos juntos. Yes. Obrigado.